Olhando a logística é um conceito de networking de logística. É muito importante no dia a dia a gente estar em contato com todos os agentes que entram, que interferem e que beneficiam a cadeia completa da logística. A EZIC é uma instituição de negócios, é uma escola de negócios. O nosso objetivo é fazer crescer os profissionais da logística. Por isso que nós apoiamos a Conferência de Olhando a Logística.